E a seleção deverá concentrar-se para o Campeonato Africano das Nações, em Marrocos, a partir de 20 de junho. Seleção de handball. E hoje o selecionador Obradovich divulgou a lista dos convocados para os compromissos da seleção nacional. 24 jogadores foram selecionados. Somente 4 handbolistas jogam no Campeonato Nacional. A maioria vem dos campeonatos europeus, onde jogam os internacionais. Cabo Verdenos, portanto, esta pré-convocatória foi hoje anunciada por Obradovich. E o Santantonense Joari Nobre é o novo selecionador de handball sub-18, um desafio que vai encarar com grande responsabilidade. O jovem treinador conversou com a TCV sobre esse momento e diz que é a resposta do trabalho que está vindo a fazer no handball nacional. Residente no Conselho do Porto Novo, o jovem atleta está ligado ao desporto desde a tenridade, trabalhando a nível de atletismo, futebol, basquetebol, handball, entre outras modalidades. Atualmente está ligado ao projeto Madrugadores, através do qual também desenvolve o futsal e handball, além de ações sociais. Diz que foi um momento de muita emoção ter recebido a notícia da sua escolha para selecionador nacional de handball de sub-18. Foi um momento de muita emoção, claro que me abandonar e jogar handball desde os 25 anos, que era para dedicar à causa, porque me sentia que tinha alguma coisa a acrescentar aos jovens da nossa cidade. Então, é claro que qualquer pessoa que está inserido no desporto, até almejar ser um dia reconhecido por ser troboina e ser treinador da seleção de cabo-verde sub-18, é claramente uma resposta ao trabalho que tem vindo a ser feito e não ter preparado para fazer um bom troboina e uma boa representação. Ciente da responsabilidade que irá ter à frente dos destinos da seleção de cabo-verde, nessa categoria, Juari acredita estar à altura para responder ao novo desafio. Uma grande responsabilidade, mas não acredito que não podes estar à altura desse grande desafio. Não tenho que trabalhar aqui para alcançar o objetivo extra-sorte, junto com a federação, uma equipe de direção técnica da federação, para não alcançar os nossos objetivos. O torneio Challenge Trophy, no próximo mês de junho, no Mali, poderá ser um primeiro teste para o novo selecionador nacional de handball, Sul-Dzai. Já está previsto o Challenge Trophy no Mali, no final do mês de junho. Portanto, já não comecei a trabalho de preparação de seleção, mas já não tive de observar atletas, inclusive ontem já me tive na Traubóia, não tive na São Centro de observar alguns atletas. No Porto Novo já me tive de observar alguns, apesar de que já me conhecesse, mas é claro que isso agora é um outro processo. Não tenho alguns já identificados que podem acrescentar alguma coisa na seleção, mas já noto bem, traço um plano de uma federação para visitar outras ilhas, para saber onde é que tem jovens com alguma potencialidade lá, para trabalhar mais lá nesses terrenos. Joari Nobre é um jovem licenciado em Contabilidade, mestre em Gestão de Instituições Financeiras, doutorando em Turismo, professor universitário e consultor de negócios.